Música Música Aí você vai fazer um quadradinho bobinho, gente, ó. Esse tem 44 pontos na minha agulha número 4,5. E eu usei, dona Terezinha, dois fios de Camila Fashion. Música Olá, hoje vou mostrar uma técnica diferente do desenho aplicado à pintura mural. Espero que você goste. Música Hoje, na nossa dica de produto, nós vamos falar sobre acessórios, né, pra costura e patchwork. Aguarde. Música Olá, hoje nós vamos aprender a fazer essas violetas com os produtos da Glitter. Não saiam dali! Música 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 Meninas, vamos lá. Olha, com esse fio aqui, ó. Camila Mais, um fio só. Se for o Camila Fashion, dois fios. O meu eu fiz com Camila Fashion, então eu usei dois fios. Se for Camila Mais, usa um só. Vem aí agora a copa, gente. Parece que não, mas presta atenção no que eu vou te falar. Tem umas meninas, especialmente aquelas que trabalham em banco, chega na semana, elas ficam todas doidas, querendo uma peça, não é assim? O brasileiro é muito de deixar pra última hora. Aí você vai fazer um quadradinho bobinho, gente, ó. Esse tem 44 pontos na minha agulha número 4,5. E eu usei, dona Terezinha, dois fios de Camila Fashion. Então, aqui tem 44 pontos. Eu fiz só tricô. Aqui tem 38 centímetros. Só isso. Quando eu terminei de fazer, eu arrematei. Eu vim aqui, peguei o fio. Fiz umas 12, 14 correntinhas. E prendi na diagonal. Tá vendo, ó? Prendi de lado. Ok, ó? Em vez de prender aqui, eu prendi do lado. Aí é só você vestir aqui, olha. Vem aqui e coloca. Só isso, meninas. Olha que coisinha mais graciosa. Pra você. 44 pontos, 38 centímetros. Até pra vocês usarem o dia a dia. Se vocês vão vender, olha a dica aqui, ó. Pega uma caixa de sapato vazia, dá uma forrada bacaninha nela. Porque, gente, o visual é tudo, né? A pessoa vê o seu capricho. Forma a caixa de sapato, dona Terezinha. Pega isso daqui, faz um monte. Um novelo de Camila Férgio, dá pra fazer uns três. Você vem aqui, ó. Você dobra ele assim. Dobrei de bico. Venho aqui. Ó. Dobro de baixo pra cima. Dobrei. Viro aqui. Viro aqui. E viro assim. Aí você pega uma fitinha e você amarra aqui, ó. E deixa ele assim. Põe tudo dentro de um saquinho transparente. Pega naquela caixa. E vem colocando eles tudo assim dentro, assim, bonitinho. Sai nessas horas pra vocês não vendem, gente. É impressionante, meninas. O pessoal compra mais pelo visual do que pela própria peça. Viu? Olha aqui, ó. Monlight, ó. Esse fio, ele é grosso. Ele não é um fio fino. Então, você vai precisar de um novelinho só. É um novelinho bem pequeno, tá vendo? Mas um novelo só. Pra esse fio, vocês vão pegar a agulha número nove de tricô. Pra esse fio, agulha número nove. E vocês vão colocar dezoito pontos. Monlight. Um novelo só. Dezoito pontos na agulha nove. Vamos supor que vocês queiram fazer com insensatez. Ou com florata. Ou com delicate. Vamos supor que vocês queiram fazer com esses outros fios. Eles são um pouquinho mais finos. Coloca dois fios. Põe aí na agulha nove ou na agulha dez. Mas é um novelo só também. Ok? Aí você vai pegar um fio de dentro e um fio de fora. Olha esse aqui que tem pelinho. O delicate. Olha que belezinha que fica, Dom Terezinha. Viu? E tem outros fios aqui na loja que vocês podem usar também. Olha. O Joyful ficaria legal. O Kiss ficaria legal. Dois fios. O Aventura ficaria legal. Sempre dois fios. Ok? O Jacar. Aí vocês vão fazer essa bobeirinha, gente. Ó. Um retângulo. Tá vendo? É. Um retângulo. Quanto que tem que ter esse retângulo? Ele precisa ter 22 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento. Então, no Mon Light, pra dar 22 centímetros, 18 pontos na agulha nove foi o ideal. E aí vocês vão fazer tricô. Ok? Tá vendo, meu? Ficou isso daqui. Arremata. Vem aqui e dobra. Ó. Dobrei a peça. Ok? Vem aqui agora. Vou pegar essa parte de cima e vou escorregar ela para o lado. Só escorregar. Então, eu venho aqui, olha, escorrego para o lado. Paro. Quando completar aqui, quatro dedos, ó. Completou quatro dedos, eu paro. Você vai vir aqui e vai costurar essa peça. Só esses quatro dedinhos. Não pode, Dona Terezinha, pegar isso aqui, virar e pôr do lado. Não pode. Não é isso. É na mesma direção, só que você vai escorregando. E aí você vem aqui, para aqui com quatro dedos e costura. Ok? Quando vocês terminarem, vem cá, Patrícia. Vem cá para você espentar um. Vem cá, Patrícia. Vem pra ti. Ó aqui, ó. Pego esse, ó. Você veste um comigo. Vem cá. Vem ser meu modelo aqui por um dia. Olha isso. Ó que espetáculo que fica. A noite deu uma esfriadinha, você pôs uma cacharréu, uma jaquetinha básica. Você coloca isso. Não fica legal, Dona Terezinha? Aqui, ó. Os quatro dedos estão aqui, ó. É uma gola. Olha aqui essa cor, ó. Ó. Costurei só quatro dedos, tá vendo? Vem aqui, ó. Essa ponta fica sempre do lado de cá. Porque você vai pôr ela para cima. Aí você vem aqui, você coloca e você vira. Olha isso como fica, né? De repente vocês fazem uma blusa. Uma blusa comum. Aí pode fazer uma golinha da mesma lã, desse jeito. Se ela vai sair da noite e põe a blusinha, põe a gola porque tá frio. Chegou num ambiente e tá calor, às vezes você fica com aquela blusa te sufocando. Você vem aqui e você só tira a golinha. Entendeu? A blusa permanece em você. Só isso. Tá pronto a peça. E agora o mês passado, meninas. Nós lançamos a lã todo dia com Vitória Quintal. Todo dia. Por que que eu escolhi esse nome todo dia com Vitória Quintal e você? Porque todos os dias eu quero estar com vocês. Compartilhando, aprendendo, ensinando, sendo feliz, fazendo coisas especiais. Todos os dias eu quero estar na sua vida. Pra que juntas nós possamos brilhar de verdade. Essa lã, ela vem com 250 metros no novelo. Ela não é grossa, ela é fininha. Ela tem um rendimento muito legal. Ela não cria bolinhas. Vieram 22 cores na cartela, né? E dá pra você fazer peças incríveis. Com um novelo dessa lã, só um, nós fizemos aqui uma golinha. Bem simplesinha. Essa golinha é só uma tirinha, com esse babadinho na ponta e um, como que eu falo? Um botão aqui. Eu venho aqui, eu coloco aqui. Eu escolho qualquer buraquinho aqui e eu coloco aqui em mim. Só isso, D. Terezinha? Pra senhora colocar aí com uma jaquetinha, com um blazer, né? Fica como se fosse um jabozinho aqui na frente, ok? Pra quem vende para fora, se eu encomendasse hoje pra você uma peça dessa, e se você fizesse, você pegasse assim, olha, colocasse uma sacolinha pra me entregar, viria isso daqui. Olha isso. Amarra aqui. Põe dentro de uma caixinha. O efeito não é outro? Olha isso. Não é outro? Aí, meninas, eu vou ditar. Eu posso fazer só com a lã da Vitória Quintal? Claro que não. A loja Selga tem muitos fios da Coates Corrente, fios lindíssimos, fios maravilhosos, né? Aqui, olha, esse eu fiz com a lã cetim. Olha, fiz a mesma coisa com a lã cetim. Olha que graça. Tá vendo? É, tem um outro ali que eu fiz com a lã, que se chama Motitas, que seria esse aqui, ó. Olha que graça. Então, várias texturas de lã, né, Dona Terezinha? Dá pra fazer a peça. E é um novelinho só. Olha isso. Só colocadinho. Se você quiser fazer com o mesclado, eu fiz, mas eu não coloquei o botão. Eu fiz com esse aqui, ó, que é a rendidora Fashion. Aí, eu vim aqui, olha. Coloquei aqui de baixo, certinho. Peguei essas presilinhas de cabelo. E vim aqui e coloquei aí. Pronto. Só isso. Fica super legal, não fica? Então, vamos lá anotar a receita? Se vocês vão fazer com a minha lã, eu usei a agulha número 5. Se vocês vão fazer com a lã, uma outra lã, eu usei a agulha 5,5. Ok? Vocês vão colocar 21 pontos na agulha. Ó, coloca 21 pontos. A primeira carreira, vocês vão fazer nove tricô. Só nove. Ó, eu vou parar aqui. Faz de conta que eu já coloquei 21 pontos, ok? A primeira, ó, vem aqui e faz nove tricô. Então, vem aqui e faço nove. Não tem nove aqui, meninas, mas faz de conta que eu já fiz, ok? Para, pego meu fio, olha aqui agora, ó. Ponho ele para trás e vou virar o meu trabalho ao contrário. E a segunda carreira, eu vou voltar aqueles nove pontos, ok? Então, virei aqui e fiz os nove. Aqueles 12, fica me esperando lá, ok? Então, venho aqui e faço os nove tricô. Os 12, você não vai mexer com eles agora. Eles estão cansados, eles vão ficar lá descansando. Virei. Agora, eu vou para a terceira carreira. A terceira, eu vou fazer oito tricô. Então, venho aqui, faço oito. Oito tricô. Agora, vai ficar 13 lá me esperando. Aqueles 12, mais aquele nono ponto. Eu não mexo nele. De novo, ponho meu fio para trás, viro e volto os oito. Entendeu? Agora, você vai fazer sete. Então, já vai sobrar um a mais com aquele grupo que estava descansando. Faz sete e volta sete. Depois, você faz seis. Faz seis e volta seis. Depois, você faz cinco. Faz cinco, volta cinco. Depois, você faz quatro. Faz quatro e volta os quatro. Depois, você faz três e volta os três. Depois, você faz dois e volta os dois. Quando vocês estão fazendo isso, meninas? Ó, fiz dois. Faz de conta que eu já estou no dois, tá? Virei e voltei os dois. Pronto. Quando vocês fazem isso, o que que acontece? Eu não fiz todos, tá bom, meninas? Mas, só pra vocês entenderem. Do lado de cá, ó, ficou uns pontos parados. Não tem serviço, ó lá, ó. E do lado de cá, foi aumentando um triângulozinho do lado de cá, assim. Agora, eu fiz dois e voltei dois, não foi? Agora, eu quero mudar pro lado de lá. O que que eu faço? Eu venho aqui e faço os 21 pontos, até chegar do outro lado. Então, eu venho e trabalho agora todos. Não deixo mais ninguém descansando. Venho aqui e vou fazer a carreira toda. Quando vocês fizerem isso, o que que aconteceu? Meu trabalho virou. Agora, o triângulo vai ficar parado lá, me esperando. E aqueles pontos que eu ainda não tinha trabalhado, eu vou começar com eles novamente. Nove, volta nove. Oito, volta oito. Sete, volta sete. Todinha lá, ó. Aqui já tá pronto e aqui não. Agora, você vai fazer do lado de cá. Nove, volta nove. Oito, volta oito. Sete, volta sete. Seis, volta seis. Cinco, volta cinco. Quatro, volta quatro. Três, volta três. Dois, volta dois. Agora, eu faço 21. E vou pro lado de lá de novo. Todas as vezes que vocês fizerem isso, olha o que que vai acontecer. Então, aqui eu coloquei 21 pontos, tá vendo? E eu comecei aqui, ó. Nove, oito, sete, seis, cinco, até chegar em dois. Formou aqui um triângulo. Quando vocês fizerem 21, vai sair do lado de cá. Então, virei, vai formar um triângulo do lado de cá. Aí, você fez 21 de novo, vai formar o segundo triângulo. Faz os 21 de novo, vai formar o segundo triângulo do lado de cá. Com isso, ao todo, a minha peça, ela tem nove partes desse lado e nove vezes isso aí do outro lado. Então, aqui tem, ó, uma. Tá vendo? Dá pra ver o triângulo daí? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um nove. Então, eu fiquei com nove do lado de cá e nove do lado de cá. Quando eu terminei isso, meninas, agora com os 21 pontos ainda na agulha, eu fiz 60 centímetros de ponto sanfona um por um. E arrematei. 60 centímetros, ponto sanfona um por um e arrematei. É, meninas, quando tem, assim, algum fio com brilho na loja, né? Aí, vocês vão fazer só uma e-sharp simples, sem frescura. Quer que abaixe um pouquinho o outro? Então, tem como diminuir, será? Tá gelado, a garganta vai secando. Pra quem tem aquela minha revista número oito, é exatamente esse daqui, ó, pra você não precisar copiar, entendeu? Esse, eu usei a agulha número sete. Eu coloquei 39 pontos, porque ele precisa ser número ímpar. Você começa com um asterisco, dois pontos juntos em tricô e uma laçada. Fecha o asterisco, um tricô. Agulha número sete. Então, dois juntos, laçada, dois juntos, laçada, dois juntos, laçada. E termina com um tricô. Vai bem essa receita ali, né? Essa receita tá aqui. Quer ver? Aí, eu fiz um metro e quarenta. Um metro e quarenta. Quando estava pronto, eu arrematei. Eu cortei franjas com sessenta centímetros, que quando dobra, fica com trinta. Aqui, ó. Certinho, ó. O cachecol, ó lá, ó. Trinta e nove pontos. Dois juntos, laçada, dois juntos, laçada. Um tricô. Vai fazer aí um metro e quarenta. Ok? Eu fiz um metro e quarenta. Quando estava pronto, tudo, tudo que sobrou do meu novelo, Eu fui cortando franjas com sessenta centímetros, que quando dobra, fica com trinta. E aí, eu fui pegando de quatro em quatro fios. Como eu não queria usar um segundo novelo, eu pegava quatro fios, punha do lado de cá, na mesa. Pegava mais quatro, punha aqui. Pegava mais quatro, pra dividir certinho. Aí, eu fui colocando uma parte desse lado e depois a outra parte desse outro lado. Ok? Aí, olha. Vamos supor que tá muito frio. Você vai sair agora. Eu coloquei essa parte aqui, mas tá muito vento lá fora, eu não quero tomar vento. Eu venho aqui, pego essa parte, coloco aqui em mim, ajeito direitinho aqui. Aqui ficou solta, não ficou? Eu pego essa ponta e eu jogo do lado de cá. Só isso, ó. Tá vendo? Você põe o casaco e o casaco sempre com a mão no bolso pra você andar assim, ó. Sabe assim? Se você põe a mão no bolso, você anda largada. Quando você põe a mão no bolso, você levantou aqui e você anda, entendeu? Ah, poderosa. Você entendeu como que veste? Só aqui, ó. De leve. Bem curtinho. Aí, venho aqui, olha. Pego esse. Eu coloco aqui em mim. Ajeito. Aqui tá solto. Você vai ficar andando assim? Então, você joga esse e veste o casaco. Tá pronta a peça. Se vocês querem com um novelo também fazer um chale, vem aqui, olha, e faz o chale. Olha aqui que belezinha. Esse eu já até mostrei, né, dona Terezinha, na outra cor, né? Você vem aqui, ó. Tá vendo, ó? E atrás, ele não ficou aquele chale, assim, de bico. Ele ficou mais retinho. Tá vendo? Esse... É, é. Esse você coloca com 30 pontos. 30. Eu usei a agulha número 7. E vai fazer a primeira carreira de tricô. Isso é uma delícia pra usar, gente. Qual esse fio? Dual. Dual. Então, 30 pontos na agulha número 7. A primeira carreira, tricô. Da segunda carreira em diante, Toda vez que vocês começarem o trabalho, virou, vou aumentar um ponto. Então, tô aqui. Virei. Vai começar. Venho aqui, pego essa argolinha. Não fica sempre uma argolinha solta aqui? Pego essa argolinha, levanto, coloco na agulha e faço tricô. Então, se eu tinha 30, fiquei com 31. Virei. Vou começar de novo, aumenta um ponto e faz tricô. Fiquei com 32. Virei. Vai começar de novo, aumenta um ponto. Vai fazendo esse aumento em todas as carreiras. Pra minha altura, eu cheguei até em 110 pontos. Pra vocês, cada uma vê a sua altura aqui, a sua largura. Aí, quando o meu já estava com 110 pontos, eu fiz 5 centímetros, sem aumento agora, de ponto sanfona um por um. Então, eu vim aqui, olha lá, olha, eu não aumentei mais, tá vendo? Olha, eu subi reto. Mas eu fiz mais 5 centímetros do ponto sanfona um por um. Quando estava pronto, eu arrematei. Ponto sanfona, meninas, eu nunca posso arrematar fazendo dois pontos juntos e volta pra agulha. Dois pontos juntos e volta pra agulha. Porque o meu ponto sanfona, ele vai ficar parecendo assim, um leque aberto. Não é, dona Terezinha? Aí, o ponto sanfona sempre arrematando conforme os pontos se apresentam. Como que é isso? Você tem lá um tricô, um meia, um tricô, um meia. Então, você faz um tricô e um meia. Você ficou com dois pontos na minha mão da direita. Pega aquele primeiro ponto, passa por cima, joga fora. Agora, vem tricô. Traz o fio pra frente e faz um tricô. Fiquei com dois. Pega o primeiro, passa por cima, joga fora. Agora, vem meia. Faz em ponto meia. Então, aonde é tricô, você faz tricô. Aonde é meia, você faz meia. Sempre ficando dois pontos na minha mão da direita, pegando o primeiro ponto, passando por cima e jogando fora. Entendeu? Como que é? O meu chale, ó como que ele ficou, ó. Ele ficou aqui e mais comprido aqui. Vamos supor que eu queria esse mesmo chale. comprido aqui, mas curtinho aqui. Bem curtinho. Aí, quando é assim, você vai aumentar um ponto no começo e um no final da mesma carreira. Virou. Aumenta um ponto no começo e um no final da mesma carreira. Virou. Aumenta um ponto aqui, aumenta um ponto aqui. O chale, ele vai ficar curtinho aqui, mas ele vai ficar comprido aqui. Quando você quer um chale, comprido aqui, mas não tão curtinho e nem como esse maior. Se aqui é médio, você aumenta um ponto no começo e no final só do lado do direito. Quando você vira pro lado do avesso, você não aumenta nada. Virei pro lado do direito, aumenta um ponto aqui, aumenta um ponto aqui. Lado do avesso, não aumenta nada. Isso, quando você quer ele mais médio. Mas quando você quer ele mais curtinho e mais comprido, você aumenta no começo e no final dos dois lados. Ok? Se eu quero, eu quero aqui, por exemplo, franjas. E eu não estou com tempo, eu tô com pressa, eu tenho que sair daqui a pouco. Então, até eu cortar franja por franja. Então, quando eu estou com pressa, eu não corto franjas, eu faço essa franja. São todas redondas, tá vendo? Como se fosse argola. Então, você vem aqui, você pega o seu fio, eu vou fazer nessa cor pra vocês enxergarem, ok? Venho aqui, dou um nozinho ali na ponta, pode dar mais um nó. Aí, você faz isso, ó. Com o auxílio de uma agulha de crochê, você faz um ponto baixo, mais um ponto baixo. Puxa o tamanho que você desejar e solta. De novo, do ladinho, um ponto baixo, mais um ponto baixo. puxa e solta. Um ponto baixo, sempre assim, ok? Ó, um ponto baixo, pera lá, mais um ponto baixo, sempre pegando pertinho. Puxa, do mesmo tamanho que as outras e solta. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. Puxa e solta. aí vai fazer a carreira toda assim. Eu não posso cortar essa franja, porque se eu cortar eu vou perdê-la. Ela tem que ficar exatamente desse jeito aí. Vamos supor assim, Vitória, eu sou mais larga que você. 110 pra mim tá pouco, vai até um 120. Mas eu sou muito mais alta, vai até um 130. Só que se você vai até 130, não começa aqui com 30, já começa aqui com 40. pra também ele não ficar tão, tão grandão. Entendeu? Proporcional. Gente, fazer tricôs já é muito fácil com as das lãs bonitas, né? Tchau. 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 Tchau.